Oi gente, meu nome é Maria e eu sou estudante do Bem em Artes. Sou bolsista Pibic Fapesbi do GPC3, grupo de pesquisa da escola de dança, coordenado pela professora doutora Lela Queiroz e que tem como base os estudos em BMC, Body Mind Center. Estamos desenvolvendo o plano de trabalho Cirandar Instrumentos de Pesquisa de Construção de Brinquedos e Somática. Essa pesquisa surgiu quando nossa orientadora se perguntou por que os brinquedos para bebês menores de um ano eram tão inadequados e como criar brinquedos acessíveis, de baixo custo e ecológicos. Qual a importância de se ter bons brinquedos? Os brinquedos são mediadores do corpo ambiente para o bebê, são um universo de descobertas e possibilidades, são um movimento nos estímulos que movem as crianças, ou seja, é essencial que a criança os explore muito para um maior desenvolvimento repertórial, auto-organizando-se do alfabeto dos movimentos, que são os reflexos, aos padrões de movimentos, que afinal de contas, de acordo com o BMC, é através deles que os bebês podem realizar o seu desenvolvimento pleno. Em parceria com a engenheira Ana Borba, da empresa Lichic, começamos uma longa investigação unindo a sustentabilidade e o BMC para criar brinquedos. Começamos a criar brinquedos onde o bebê pudesse explorar toda a sua quinesfera de movimento, como as caixas invertidas com orifícios de papelão, onde os bebês de 10 meses em diante descobrem o dentro e o fora, do que há em volta e em si mesmo. A caixa permite movimentos de escalar e agachar, soltar e pegar outros objetos que estejam dentro ou fora dela. Também criamos os chocalhos de garrafa pet, com sementes variadas, que estimulam o som, os cinco sentidos e o movimento da pinça, importante movimento no marco de desenvolvimento. E mais recentemente, criamos a geodésica de papelão e o túnel de garrafa pet, ambos brinquedos que exploram o dentro e o fora, e o bebê pode brincar com o corpo todo. Através da roda BMC e bebês, que realizamos todos os meses e que é o nosso campo de pesquisa, foi possível acompanhar a interação dos bebês com esses brinquedos, e podemos dizer que os resultados são excelentes. Os bebês realmente se interessam pelos brinquedos e passam longos períodos descobrindo e os explorando. E os pais também adoram a facilidade de poder fazer em casa, sem falar que a natureza agradece muito. Como referências, usamos o livro do professor Dante Galef, Didática Filosófica Mínima, as pesquisas, artigos e os livros da nossa orientadora Lela Queiroz, e os trabalhos da grande etnomusicóloga baiana Lídia Ortelio, que trabalha com desenvolvimento infantil, música e pesquisa. Gostaria de agradecer muito a oportunidade de participar desse congresso e agradecer a todos que me acompanharam até aqui. Gratidão.